Olá, me chamo Amabel Soares Pastro, sou licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Acre e pós-graduando em Neuroeducação. Este trabalho, ele foi desenvolvido em parceria com a minha orientadora, profa-mestre Júlia Lobato Pinto de Moura, e o título é Estágio no Contexto da Pandemia Covid-19, as dificuldades de professores em formação no ensino remoto e no ensino presencial. O objetivo desse trabalho é comparar as experiências do ensino remoto e presencial no contexto da pandemia Covid-19 e refletir acerca das dificuldades presentes em ambas as experiências. As agências remotas aconteceram através da plataforma Google Meet e as presenciais foram na escola com todos os protocolos de segurança respeitados. A elaboração e planejamento de ambas as aulas se deram através de pesquisas em fontes documentais, como os planos de curso da escola, em referências bibliográficas do campo da educação sugeridas pela orientadora, como Paulo Freire, Pimenta e Lima, e outros autores que abordam sobre a atuação docente e, nas escolas presenciais, foram utilizados o livro didático Araribá Mais, Geografia. As aulas remotas incluem aulas síncronas, que são a utilização de slides, de vídeos, participação de alunos através do chat ou microfone. Durante o estágio, percebemos que, seja no ensino remoto ou no ensino presencial, há dificuldades na aprendizagem dos alunos. Das dificuldades apresentadas no ensino remoto, foi a perda do contato visual, que antes era facilmente estabelecido, favorecendo a interação entre discente e docente no processo de aprendizagem, além da falta de conhecimento das plataformas virtuais e a carência de equipamentos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Na perspectiva do ensino presencial, foi observado que, em sala, os alunos não poderiam utilizar os livros didáticos sobre o pretexto de diminuir os riscos de contaminação. Mas a falta de recursos digitais na instituição, que utilizava apenas um data show para toda a escola, somada à ausência de recursos para a produção de outros tipos de materiais, acabava por minimizar as possibilidades de um ensino que fosse mais dinâmico e mais atraente. O estágio supervisionado em geografia no Ensino Fundamental II, realizado de forma remota e presencial, permitiu com que nós pudéssemos conhecer os diferentes desafios enfrentados pelos professores durante a pandemia. Diferentes questões envolvem a falta de aprendizados dos alunos, que passam por uma necessidade da própria geografia se pensar como ciência e qual é a importância desse ensino. Até a maneira como os investimentos feitos pelo Estado na educação são aplicados em materiais digitais ou em inovação e até mesmo na formação continuada e valorização dos professores. O que nós vimos é que, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, a maioria dos professores professores utiliza recursos próprios para execução das aulas e a pandemia de 19 agravou ainda mais a qualidade do ensino ofertado nas escolas públicas. No remoto, muitos dos alunos tinham apenas um celular em casa para assistir às aulas e no ensino presencial nem na escola os alunos obtiveram esse hábito de manusear os livros. Finalizo aqui a apresentação do meu trabalho. Obrigada pela atenção.